Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Livro Falante e IRH Press apresentam Think Big, Pense Grande. O Poder para Criar o Seu Futuro, de Ryuhu Okawa, na voz de Marcelo Nascimento. Prefácio Quando se é jovem, há uma tendência exagerada de achar que as coisas são difíceis. Por causa disso, muitos acabam sofrendo de complexo de inferioridade. Por outro lado, também não devem ser poucos aqueles que enfrentaram dificuldades por tentarem se destacar demais. Mesmo com a mente oscilando entre o complexo de inferioridade e o excesso de autoconfiança, desbravar o caminho rumo ao futuro ainda é um privilégio da juventude. A mensagem que desejo transmitir a você é Pense Grande. Com isso, quero dizer que mesmo um monumento grandioso, como a majestosa torre Tóquio Skytree, que se ergue no centro da capital japonesa, jamais poderia ser maior do que planejado por seus criadores. Uma explicação importante. A Tóquio Skytree é uma torre de televisão de 634 metros de altura localizada em Tóquio. É a construção mais alta do Japão e uma das atrações turísticas da cidade. Se você deseja construir um futuro, precisa alimentar grandes sonhos em seu coração, esforçando-se para avançar pouco a pouco, vivendo sua vida com coragem, aqui e agora. Ryuhu Okawa. Fevereiro de 2012. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Livro Falante e IRH Press apresentam Think Big, Pense Grande, O Poder para Criar o Seu Futuro, de Ryuhu Okawa, na voz de Marcelo Nascimento. Prefácio Quando se é jovem, há uma tendência exagerada de achar que as coisas são difíceis. Por causa disso, muitos acabam sofrendo de complexo de inferioridade. Por outro lado, também não devem ser poucos aqueles que enfrentaram dificuldades por tentarem se destacar demais. Mesmo com a mente oscilando entre o complexo de inferioridade e o excesso de autoconfiança, desbravar o caminho rumo ao futuro ainda é um privilégio da juventude. A mensagem que desejo transmitir a você é Pense Grande. Com isso, quero dizer que mesmo um monumento grandioso, como a majestosa torre Tokyo Sky Tree, que se ergue no centro da capital japonesa, jamais poderia ser maior do que planejado por seus criadores. Uma explicação importante. A Tokyo Sky Tree é uma torre de televisão de 634 metros de altura localizada em Tóquio. É a construção mais alta do Japão e uma das atrações turísticas da cidade. Se você deseja construir um futuro, precisa alimentar grandes sonhos em seu coração, esforçando-se para avançar pouco a pouco, vivendo sua vida com coragem, aqui e agora. Hyuhu Okawa, fevereiro de 2012 Capítulo 1 As leis para desbravar o futuro 1. Aprimoramento diário pelo estudo da língua inglesa Vencer as dificuldades com a língua estrangeira Este capítulo destina-se aos estudantes e a todos aqueles que estão começando a vida como adultos na sociedade moderna. Desejo transmitir aqui os aspectos necessários para que possam ter sucesso e criar um grande futuro, independentemente da situação em que se encontrem. Ao relembrar minha juventude, quando iniciei minha carreira trabalhando numa empresa de comércio exterior, percebo que passei por momentos muito difíceis no segundo ano de empresa, ao ser enviado para Nova York, nos Estados Unidos. Ali, comecei a experimentar as dificuldades de viver numa cultura estrangeira, onde precisei me esforçar muito para dominar a língua inglesa. Quando cheguei aos Estados Unidos, passei cinco dias recebendo instruções da pessoa cuja posição eu iria substituir no trabalho. Como era a primeira vez que viajava para o exterior, estava sofrendo com os efeitos da diferença de fuso horário. O dia e a noite haviam trocado de lugar e fiquei uma semana sem conseguir pensar direito. Apesar de estar recebendo instruções na minha língua materna, sentia como se as palavras estivessem distantes. Podia ouvi-las, mas tinha dificuldade em captar o sentido. Nessa confusão, mal compreendendo o que estavam transmitindo para mim, alguns dias depois, fui obrigado a ter de me virar sozinho quando meu antecessor foi embora. Ele decidira tirar umas férias na costa oeste antes de voltar para o Japão. Recebi uma grande mesa e uma cadeira, um telefone, uma máquina de escrever IBM e um computador criado pelo Steve Jobs, o Apple II. Na época, esse modelo ainda não havia chegado ao mercado japonês, mas nos Estados Unidos começava a ser popular. Naquele país, já era normal cada pessoa ter o seu computador. Ainda meio atordoado com o fuso horário, ao me sentar em minha cadeira, comecei a receber ligações telefônicas sem parar. Eram cerca de 100 a 150 telefonemas por dia, todos em inglês. O local de trabalho tornou-se um verdadeiro inferno. Quando relembro aqueles dias, ainda sinto o impacto que essa experiência deixou em minha memória. E havia uma palavra em inglês, pela qual passei a sentir a aversão. Pardon? Quem quer que estivesse do outro lado da linha, sempre usava essa palavra. As pessoas diziam, Pardon? Ou então, I beg your pardon? Na verdade, elas queriam dizer que não estavam entendendo o meu inglês e me pedindo polidamente para que repetisse a frase. Essa era a mensagem implícita. Ouvir umas três vezes esse termo já era suficiente para me sentir desestimulado ao perceber que meu inglês era ininteligível para um falante nativo. Muitas vezes me perguntavam, Is there anyone who can speak English? Isto é, não há ninguém aí que fale inglês? E me sentia completamente arrasado, pois estavam pedindo que eu passasse a ligação a alguém que fosse capaz de falar o idioma deles, já que eu, obviamente, não estava conseguindo. Nessas horas, eu olhava em volta e via que todos os meus colegas japoneses estavam ocupados falando inglês fluentemente em suas conversas por telefone, e que os funcionários americanos também estavam ocupados recebendo chamadas. Então, não havia ninguém para quem eu pudesse transferir a ligação. Na primeira semana, ouvi tantas vezes a palavra pardon que passei a sentir uma grande frustração. Tudo começou a mudar quando aprendi a dizer Eu posso. Mas tudo começou a mudar quando comecei a responder I can, isto é, Eu posso, ou Eu consigo. Assim, quando alguém começava a perguntar Não há ninguém aí? Mesmo antes que a pessoa terminasse a frase, eu respondia que já sabia o que ela iria perguntar, mas não tinha como transferir a ligação. Então, mudei de atitude e passei a responder Eu posso. Além disso, procurava manter sempre a voz serena e expressar tranquilidade ao dizer essa frase. Isso fez com que as pessoas que ligavam passassem a pensar Opa, acho que fui indelicado. E depois de respirar fundo, elas hesitavam por um momento. Nessa hora, eu aproveitava para rapidamente tentar me comunicar dizendo algumas frases que eu tinha aprendido. Se eu demorasse mais de dois segundos para responder, elas logo iriam dizer Pardon? E se recebesse três Pardon? estaria acabado. Então, decidi que não poderia dar-lhes esse tempo. Depois de responder Eu falo inglês, atacava rapidamente com algumas frases que conhecia. Depois de um tempo, as pessoas passaram a dizer Ah, certo! Assim, quando consegui articular meu escasso vocabulário e dispará-lo à minha volta, aos poucos, começou a fazer mais sentido para as pessoas e elas finalmente começaram a me compreender. Hoje, percebo que esse foi um dos momentos decisivos da minha vida. Eu havia decidido que não iria dar tempo para que ninguém me perguntasse Pardon? Nunca mais. Seria uma humilhação se alguém me perguntasse Não há ninguém aí que fale inglês? Por isso, eu dizia às pessoas Eu falo inglês e decidi que não passaria as ligações para mais ninguém. No início, muitas vezes pedia a outras pessoas para atenderem minhas ligações. Mas ao fazer isso, sentia-me derrotado. Por isso, decidi que eu posso e parei de transferir minhas ligações. Esse foi o ponto de virada a que me referi. Eu sabia muito bem que ainda não tinha capacidade suficiente, por isso era difícil apenas dizer Eu falo inglês e tentar resolver o problema simplesmente com uma declaração afirmativa, porque em seguida eu precisava pensar no que iria dizer exatamente em inglês. Mas responder dessa maneira ousada foi um ótimo ponto de partida para a minha carreira e para o desenvolvimento do meu caráter. Isso aconteceu quando eu tinha uns 25 ou 26 anos de idade. Antes de morar no exterior, eu achava que indo para os Estados Unidos seria muito fácil aprender a falar inglês. Então, não me preparei como deveria. A verdade era que meu inglês não era bom o suficiente. Por não ter consciência disso e pela falta de preparo, enfrentei um período muito difícil. No entanto, foi uma oportunidade que o destino me reservou para trabalhar comigo mesmo e aprimorar minha capacidade. Para os outros, talvez, eu parecesse corajoso por estar fazendo o que fazia. Mas eles não tinham ideia da luta que eu travava no meu íntimo. Wall Street é o campo de batalha da elite. Foi o gerente do departamento de câmbio, um homem de 47 anos, que me transferiu para os Estados Unidos em 1982. Na época, eu tinha apenas 25 anos e ganhava cerca de 550 mil ienes, uns 12 mil reais. Quando ele me avisou da transferência, acrescentou, a propósito, seu salário lá será o mesmo que o meu aqui. Fui para os Estados Unidos recebendo um salário equivalente ao de um gerente daquela área no Japão. Naquele momento, não pensei muito no que isso significava, mas agora, relembrando, reconheço que realmente isso mostrava o quanto era duro encarar a batalha na Wall Street. Eu não tinha muita consciência de que aquele é o lugar para onde são enviadas as melhores pessoas das empresas que mais se destacam no mercado americano e no mundo. Wall Street é a região onde fica a Bolsa de Valores na parte sul de Manhattan, conhecida como Lower Manhattan. Na realidade, é como um grande campo de batalha onde temos de enfrentar a elite dos Estados Unidos. Quando fui para os Estados Unidos, não estava preparado para entrar nessa guerra e na primeira semana senti que todos estavam preocupados ao ver que tinham mandado alguém que não sabia nem falar inglês direito. Essa foi minha iniciação no difícil mundo da Wall Street, onde precisei começar minha carreira engatinhando. Neste capítulo, vou contar algumas lembranças dessa época da minha vida e ensinar algumas lições que aprendi sobre como criar um grande futuro quando ainda se é jovem. Espero que isso possa ser útil. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! de audiolivro.